Se você quer sabor e refrescância, é um refri de qualidade, contradição regional. Se a veste não, seja noite, seja dia, cajuí é do caju, o gostinho sem igual. Oh cajuí, oh cajuí, procura o sabor do caju, bebeu uma, pediu mil. Oh cajuí, oh cajuí, cajuí é do Nordeste, é o sabor do Brasil. Oh cajuí, oh cajuí, procura o sabor do caju, bebeu uma, pediu mil. Oh cajuí, oh cajuí, cajuí é do Nordeste, é o sabor do Brasil. Ivan Lux, material elétrico e serviços. Aqui você tem os melhores preços, prazo, qualidade, melhora, rendimento. Ivan Lux, o diferencial é aqui. Ivan Lux, aqui você encontra reatores, contactores, chaves magnéticas, além de montagem de painéis e quadros elétricos. Ivan Lux, Rua dos Cane 10, 1460, Alegria Antiga, Avenida 6. Fone 3213-1842. Ivan Lux, o diferencial é aqui. A PC comendo o povo, o campeão das multidões. Serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra poteclar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC, clube do povo, campeão das multidões. Serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra poteclar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. É bola pra ali, é bola pra lá. A turma joga com base e com raça pra ganhar. O adversário fica no campo perdido. Salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido. ABC, clube do povo, campeão das multidões. Serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra poteclar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC, ABC, BC, 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 BC. ABC, clube do povo, campeão das multidões. Serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra poteclar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. É bola pra ali, é bola pra lá. A turma joga com base e com raça pra ganhar. O adversário fica no campo perdido. Salve o mais querido, 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 salve o mais querido. Rodrigo Ferreira Salve, salve, torcedor do mais querido. Muito boa tarde, boa tarde a todos que já estão conectados acompanhando mais uma edição do programa Giro Alvinegro, a resenha preferida da Frasqueira, a resenha preferida do torcedor Alvinegro de Natal. Sejam todos bem-vindos à edição de número 111, aqui do nosso Giro, no canal RF, né? Todos os dias a gente tá aqui nesse mesmo horário, meio-dia, pra trazer as informações mais atualizadas possíveis do nosso ABC Futebol Clube, tá? Antes de mais nada, vocês já sabem, vou pedir pra que vocês deixem o seu joinha, tá? Deixa o joinha, deixa o like aí, vamos tentar bater pelo menos 200 likes, pelo menos 200 likes enquanto o programa estiver ao vivo aqui hoje, né? Tenho certeza que nós conseguiremos bater essa meta. E peço também que você, torcedor, que tá aqui diariamente acompanhando o nosso programa, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que você participa de diversos grupos do ABC aí no seu WhatsApp. Então você pode ajudar, né? Disseminando esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, compartilhando com os seus amigos, né? Ajudando a crescer cada vez mais a nossa comunidade, beleza? Então deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha esse link aí para que outros torcedores do ABC que ainda não conhecem o nosso trabalho possam passar a conhecer a partir de agora, beleza? Muito bacana, são exatamente 12 horas e 5 minutos aqui em Natal, 12 horas e 5 minutos. A gente tá aqui para trazer as novidades do ABC. Não tem sido fácil, a bem da verdade, não tem sido fácil trazer novidades do ABC nesses últimos dias, né? Com tanta reviravolta, com tanta mudança de rumo. Uma hora fulano vem, outra hora ele não vem mais, depois pode vir de novo, depois já não vem mais de novo. E o técnico Marcelo Cabo sai, não sai, ou vai sair. Tem gente que quer que ele vá embora, tem gente que não quer que ele vá. Rapaz, tá um negócio de louco, sabe? Tá uma loucura total essa situação aí envolvendo o ABC nos mais diversos setores, né? Principalmente nessa parte tocante aí ao futebol, né? Não tem sido fácil, mas a gente tem aqui tentado trazer sempre o que há de mais atual, né? O que foi falado no Girovo Negro de ontem era o que era mais provável naquele momento. Hoje a gente fala o que é mais provável no momento do Girovo Negro de hoje. E é isso, né? Tem sido essa loucura, né? Uma hora tá assim, outra hora tá assado, mas é o ABC aí que parece um tanto quanto perdido, né? Nessa questão de tentar definir as situações para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Só faltam nove dias, gente. Só faltam nove dias pra começar o Campeonato Brasileiro da Série C. E nós ainda não temos, não temos, né? O elenco que a gente acha que a gente precisa ter, né? Os jogadores estão chegando, né? Alguns reforços já anunciados de maneira oficial, como a gente já falou aqui ontem. Outros aí engatilhados para serem confirmados. Mas principalmente aqueles que vão embora, né? Até agora só um confirmado oficialmente pelo ABC, né? Que foi atacante Léo Guerra. Hoje é tarde, eu estarei lá no CT Oberir Ferreira de Matos para acompanhar o treinamento. Vou ver se eu consigo também colher mais algum tipo de informação por lá, né? E ver qual o time que tem trabalhado aí nesses dias. Se já saiu mais alguém, se não saiu. O fato é um só, né? O fato é um só. Estamos há nove dias pra começar o Campeonato Brasileiro. E tem muita coisa ainda pra ser definida. Muita coisa mesmo. A gente tá no meio desse turbilhão de situações que estão acontecendo. Mas aquelas principais, né? Que é a definição do elenco. A reformulação do plantel. E a definição, né? De uma vez por todas, da comissão técnica que vai tocar esse projeto da Série C é o que mais tá emperrado nesse momento. A gente não sabe como é que vai ser, beleza? Mas vamos embora. Vamos falar sobre o nosso ABC Futebol Clube. Deixa o joinha. Quem não deixou ainda, vamos tentar bater pelo menos os 200 likes. Já são 170 pessoas aqui conectadas nesse momento. Com certeza nós conseguiremos aí aumentar ainda mais. E bater a nossa meta de likes. Já tem muita gente mandando mensagem aqui no nosso chat. Quero agradecer a audiência dos membros, né? Estão sempre conosco aqui. O Teógenes Costa. O Teógenes está desejando um excelente programa. Vamos pra frente. Diz aqui o Teógenes que atrasem gente, né? Cabo continua e pronto. Alguma novidade de contratação e dispensa? Vamos falar aqui hoje. Seu Mó também tá com a gente. Também é membro do canal. Tamo junto, Seu Mó. Obrigado pela audiência. Anderson Araújo também conosco. Boa tarde, RF. A toda a nação alvinegra. Gustavo Marinho. Qual a sua opinião sobre a polêmica com o Flamengo, né? No programa oficial do clube. Cara, foi uma infelicidade, né? Uma infelicidade do meu amigo Capixaba, né? Um cara que eu tenho um carinho enorme. Uma infelicidade dele. Acredito que ele foi infeliz naquele momento, né? Acho que realmente foi uma infelicidade do nosso Capixaba. Mas é um cara que merece aí toda a confiança da Frasqueira, né? Um cara que presta um serviço muito bom perante o ABC. E o programa lá também tá começando a engrenar. Eu assisto também o Bate-Bomba da Frasqueira. É bacana. E o Capixaba vem conseguindo tocar. Ontem foi um deslize, né? Acontece. Mas realmente eu acho que o Capixaba ontem acabou tendo esse deslize aí. Mas sem dúvida nenhuma ele vai conseguir se retratar aí dessa situação toda, tá? Gustavo Marinho. Valeu, Gustavo. Obrigado pela audiência. Onildo Araújo também. Boa tarde, RF. Revira a volta demais. E nada de clareza na estratégia da BC pra Série C. O campeonato já está em cima. Bora, diretoria. Tá cobrando aqui o Onildo Araújo. Todo mundo com esse sentimento de querer que as coisas se definam logo pra que a gente saiba como é que vai o ABC pra esse início de campeonato brasileiro. Não tá fácil, né? Não tá fácil. A situação tá bem difícil. Wilson Jerônimo, que é o grande Wilson Cabrão com a gente. Boa tarde, Rodrigo Ferreira. Diego Pai do Lanche também é membro. Boa tarde. Também já tá conectado aqui com a gente e mandando as mensagens. E tem uma infinidade de outros torcedores, né? Aqueles que ainda não são membros do canal, mas vão se tornar em algum momento. Tenho certeza disso. Também participando aqui com a gente, né? Deixa eu mandar um abraço pra essa turma toda. Né? Galera que tá aqui. O Hélio Alves da Silva. Tá perguntando se a BC já tem um time pronto pra Série C. Eu acho que não, né? Time titular não. Tem os jogadores pra escalar aí, mas com qualidade de Série C acho que ainda não temos. Faltam atacantes de virada. Falta centroavante. Né? Falta zagueiro. Tudo isso tá faltando ainda no ABC. Cleanto Marcos também conosco. Elton Oliveira. Renato Marques da Silva. Até que enfim, uma notícia boa. A do Wellington Reis, né? Que nós já trouxemos aqui ontem. José Dilson. Boa tarde a todos vocês do Giro. RF, como está o nosso ABC? Cartacho, vem ou não? Vamos também falar sobre isso. Roberto Rivelino. De novidade de contratação só de Wellington Reis. Por enquanto sim. E além dos dois lá que também foram confirmados pelo ABC, né? O Felipe Albuquerque, lateral direito. E o Gabriel Santiago Meia. José Maria também com a gente. Boa tarde a todos. Cabeça erguida. Sebastião Gerbson. Perguntando se os três contratados já estão em Natal. Acredito que dois deles chegam hoje e outro chega amanhã, se não me engano. Né? Mas estão já chegando aí. Quinta Fabuloso também tá com a gente aqui pedindo pra soltar o cabo, né? Lá ele. João Vitor. Boa tarde, Rodrigo. Alguma novidade sobre dispensas e reforços? O diretor do futebol. Já tem alguma especulação de nome? Questiono aqui o João Vitor. Silva Alvinegro. Boa tarde. Boa tarde, Raimundo Medeiros. José Maria Lima. Antônio José. Kelvin Toscano. Cara, o que tá se desenhando é a queda da ABC e a subida do rival. Que vergonha o que estão fazendo com a ABC, né? Absurdo mesmo. Enquanto não tiver uma safia empresa como grande parceira, vai ser isso aí, tá dizendo o Kelvin Toscano. Fábio Costa também tá com a gente. A diretoria parece o meio-campo do ABC. Estão perdidos. Márcio Rodrigues. Aqui também o Márcio Barbosa. Francisco Mata. Antônio Carlos Borges. Também conosco. Chico Noronha. Marcelo Carlos não tem condição de comandar o ABC. José Nivaldo. Boa tarde. Rodrigo acompanhando o Girovnegro. Essa diretoria está uma verdadeira bagunça. Cícero Vieira. A comissão técnica é a menos culpada. O time do ABC só tem perna de pau. Gê Araújo. Boa tarde. Acha que o ABC ainda vai anunciar contratações essa semana? Dispensas também? Vai. Contratações principalmente, né? O ABC vai anunciar nessa semana. J. Terto também tá conosco. Não entendo o nosso ABC. Sempre que algum joia da base em destaque é vender de pouco tempo. É difícil. Ju e Aquele Lima também com a gente. Rosil do Melo. Wallace Pimentel. Jean Araújo. Wallace Pimentel. Ivernaldo Pimenta. Cleiton Rocha. É muita gente. Perfil. Bola cheia. Adoncio Manso. Tá em Maiaçu. O Bruno Rafael também. Ronaldo. Dizendo que o nosso ABC só vai pra frente quando o Bire. Entregar. Pessoal, por nove dias pro Brasileiro e nada acontece de bom no ABC. E João Eric também, né? João Eric também tá aqui com a gente. É membro do canal. Permanecer com o Cabo. Permanecer errando. Impressionante essa campanha ridícula que o Bira está fazendo. É uma pena. Eu também acho que não seria o ideal, né? A continuidade do técnico Marcelo Cabo. O PFABC Grande Norte dizendo que o Tita Fabuloso é um grande fã de Neymar, né? É um grande fã de Neymar. Deixa eu só pedir aqui pra um companheiro aqui me ajudar aqui com a informação. Que eu tô ao vivo aqui agora. Beleza? Valeu. O Manuel Brandão também é membro do canal do RF. Também tá sintonizado aqui com a gente. Valeu, Manuel Brandão. Pessoal, sobre a situação do Marcelo Cabo, né? Vamos começar com o que tem de mais forte nesse momento. Com o que tem de mais atual na equipe do ABC, né? Situação do técnico Marcelo Cabo. Marcelo Cabo iniciou a semana, né? A reapresentação do ABC que aconteceu na terça-feira. E ele vem trabalhando, né? Ele vem continuando o seu trabalho à frente do ABC Futebol Clube. Sobre essa situação, né? Deixa eu só conseguir confirmar aqui uma situação. Com relação a uma possível contratação aqui do ABC. Mas sobre o Marcelo Cabo, gente. A tendência maior nesse momento... A tendência maior nesse momento é que o Marcelo Cabo permaneça no comando técnico do ABC. Inclusive me disse uma fonte muito próxima à diretoria do ABC, ao presidente Bira Marques. Que já está definida a permanência de Marcelo Cabo no comando técnico do ABC, né? Em que pese muita gente da diretoria esteja nessa situação, né? De querer a mudança no comando técnico, de querer a troca de comando técnico de treinador. O time do ABC Futebol Clube deve optar pela permanência do técnico Marcelo Cabo. O que é que impacta nisso, né? Ontem foi um dia de muitas reuniões lá no ABC. Principalmente também o nome do Marcelo Cabo foi colocado na mesa para ver se iria continuar, se não iria. E até o final do dia de ontem, até o final do dia de ontem, essa situação estava, de fato, definida para a continuidade do técnico Marcelo Cabo. Então o que a gente tem de concreto nesse momento é que o técnico Marcelo Cabo, diante de toda a reviravolta que aconteceu, a não vinda de Gustavo Cartacho, ele deve ser o treinador escolhido pelo ABC para começar esse projeto da Série C do Campeonato Brasileiro. O que é que eu acho? Sinceramente, acho que os resultados do técnico Marcelo Cabo não foram dos melhores, né? Nesse início de passagem deles, são oito jogos com apenas uma vitória, dois gols marcados em oito partidas. E tudo bem que o time é fraco, né? Todo mundo entende isso, todo mundo sabe disso. Mas já havia uma situação nesse sentido de que o técnico Marcelo Cabo poderia não continuar. Porém, no fim das contas, foi definido que o atleta, que o treinador, na verdade, ele fique no comando técnico do mais querido. Estou aqui um pouco enrolado porque eu estou apurando aqui uma informação no meio do programa. Eu estava falando com um colega aqui e aí ele está mandando as mensagens aqui agora, por isso que eu estou assim um pouco enrolado aqui. Mas enfim, vou começar a focar aqui, né? Vamos focar aqui agora, vamos terminar o programa. Se eu tiver confirmação aqui desse possível reforço, a gente traz também para o torcedor do ABC. São doze horas e dezesseis minutos. Então, gente, o técnico Marcelo Cabo deve continuar à frente do comando técnico do mais querido, né? O presidente Bira Marques esteve reunido ontem com muitas pessoas da diretoria, né? Eles discutiram bastante, muitas pessoas votaram pela saída do Marcelo Cabo, porém, a decisão final é de que o treinador permanece, então, no comando do mais querido. Tentei, durante toda a manhã de hoje, conversar diretamente com o presidente Bira Marques, mas devido a compromissos profissionais do presidente, né? Este travesseio, acabou que não deu certo. Ele estava muito ocupado e aí eu vou tentar conversar com ele hoje, durante o dia. Mas é a informação de maneira extraoficial que a gente tem para esse momento aqui. Diante do não acerto do executivo de futebol Gustavo Cartacho com o ABC, que queria autonomia, né? Justamente para tentar fazer as mudanças que ele julgava necessárias, a começar pela comissão técnica. Como não houve esse acerto com o executivo de futebol Gustavo Cartacho, o técnico Marcelo Cabo deve continuar, então, do comando do mais querido. Vamos, então, torcer agora, né? Nos resta torcer para que o Marcelo Cabo consiga mostrar um resultado, principalmente resultado, diferente no começo da Série C. Nosso início na Série C, ele é muito ruim. Ele é muito pesado, na verdade, né? Um início muito difícil. O ABC joga contra a Ferroviária, fora de casa, na Araraquara, na estreia. Depois ele enfrenta o Náutico aqui no Frasqueirão, pela segunda rodada. E na terceira rodada joga contra o Atlético, fora de casa, lá no interior de Minas Gerais, na cidade de São João del Rey. Ou seja, são três jogos pedreiras no começo da competição. A manutenção do Marcelo Cabo, do comando técnico do mais querido, ela herda um sentimento de insegurança do torcedor, ainda do Campeonato Potiguar. Seria diferente se tivesse aqui um novo nome, né? Se chegasse um novo treinador nesse momento, ele teria, ele gozaria um pouco mais da confiança e da paciência no torcedor do ABC. Isso não vai acontecer com o Marcelo Cabo. Ou seja, na hipótese do ABC não começar bem o Campeonato Brasileiro da Série C, a pressão vai ser absurda para cima do Marcelo Cabo. Consequentemente, para cima da diretoria que não tomou a decisão de fazer a troca no comando durante essa intertemporada, né? Esses 15 dias que o ABC tem tido aí para treinar antes do início da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, eu avalio, inclusive, como um desgaste, um desgaste até desnecessário, sabe? Que o ABC compra nesse momento, que o ABC aposta nesse momento para levar para um projeto novo de Campeonato Brasileiro. Até porque a ideia do ABC sempre foi essa situação de querer a mudança no comando técnico. E para a Série C do Campeonato Brasileiro, o ABC tem, desde o início da temporada, o planejamento de tentar brigar pelo acesso para a Série B. Então, se você já começa o projeto, né, herdando uma desconfiança, herdando uns maus resultados que aconteceram no segundo turno do Campeonato Porto Igual, para o início desse projeto, você automaticamente se obriga, se obriga a começar o Campeonato de uma maneira completamente diferente do que foi a participação no Campeonato Porto Igual. Ou seja, uma maneira vencedora. O ABC vai ter que arrancar ponto da ferroviária fora de casa, o ABC vai ter que ganhar do Náutico aqui no Frasqueirão na segunda rodada, e vai ter que arrancar ponto também quando está na terceira rodada lá em São João Del Rey. Qualquer resultado diferente disso nesses três jogos, vocês podem ter certeza, a pressão vai ser grande, os jogos seguintes dentro do Frasqueirão vai ser de um clima, assim, de muita insegurança, de muita incerteza para o parque do torcedor. E aquele Frasqueirão que a gente conhece, né, que sempre foi Caldeirão, que sempre jogou a favor do ABC na Série C que o ABC disputa, o clima pode ser outro, o clima pode ser diferente. Então, eu acho que erra muito, mas muito mesmo, a diretoria do ABC, né, em permanecer com o técnico Marcelo Cabo. Posso queimar minha língua? Posso. Até quero queimar minha língua. Espero muito que o Marcelo Cabo consiga os resultados que ele não conseguiu no primeiro momento, né. Vou sempre torcer para o ABC, está aqui, visto a camisa, todo mundo sabe do meu amor, da minha paixão pelo ABC, né. Se o ABC está bem, eu estou feliz e, quando o contrário, também fico triste, mas a situação é essa, né. A minha opinião é essa. Espero muito que o técnico Marcelo Cabo consiga, né, ser diferente do que ele foi nos oito primeiros jogos no comando técnico do mais querido. Agora, bola para frente. Temos que pensar para frente. Marcelo Cabo é o treinador, então abraça ele, né, aposta nele, confia no trabalho dele, do seu auxiliar Gabriel Cabo, além de todo o corpo da comissão fixa do ABC, para justamente tentar começar essa Série C de uma maneira diferente, né, de uma maneira vencedora daqui para frente. Anderson Araújo está aqui com a gente, é membro do canal, diz o seguinte, a essa altura não tem tempo para se lamentar da permanência de Cabo. Já sabemos o que o ABC precisa e até agora nada ele dispensa. Segue a morosidade e a manutenção desse elenco fracassado, está dizendo aqui o Anderson Araújo. Isso é um outro ponto que preocupa muito, né. Para mim, no meu caso, para além da preocupação, para além da preocupação que diz respeito à permanência do treinador, do atual treinador, eu acho que o que deixa o torcedor ainda mais ressabiado, ainda mais com pouca confiança, com baixa confiança, é justamente o fato de até agora, gente, o ABC foi eliminado de maneira vexatória do Campeonato Potiguar no sábado passado. Depois de perder no Santa Cruz de Natal, com um jogador a mais em campo, tomar um 2x0 no círculo do lado, no Barretão. O ABC foi eliminado sábado passado do Campeonato Potiguar. Nós estamos na quinta-feira, faz quase uma semana que o ABC protagonizou um vexame, como há muito tempo não se via aqui, dentro de um Campeonato Potiguar, e até agora a única providência de saída que a gente tem é uma dispensa. É o atacante Léo Guerra, que já não vinha sendo nem relacionado. Ou seja, ultimamente ele já não era mais nenhum problema, porque ele nem jogar estava jogando. Era um cara que estava sendo deixado de lado já. Ah, mas estão tentando resolver os outros. É, mas não resolveu ainda. Entendeu? Os caras estão aí treinando. Os caras estão lá participando das atividades, né. O elenco fracassado está junto ainda. Falta nove dias para começar a Série C. Já se passou quase uma semana desde o nosso vexame no Campeonato Potiguar. E o que nós temos até agora de concreto é uma dispensa. Uma dispensa. Tenho certeza que não vai ficar só nisso. Mas é uma demora absurda, sabe? É uma coisa assim que caminha em marcha lenta. É uma coisa que caminha a passos de tartaruga. E isso irrita o torcedor. Me irrita também como profissional da imprensa e como torcedor também como um membro da frasqueira, né. O que é que esses caras estão fazendo ainda aí, velho? Tem que mandar tudo embora já. Todo mundo sabe quais são os jogadores que não servem. O que é que eles estão fazendo aqui ainda? Ah, mas tem que se preocupar com a rescisão, não sei o quê. Não é assim dizer que vai embora e pronto. Tem que fazer tudo. É verdade, mas poxa. Não dá para tirar logo, sabe? Tira sim. E vamos resolver aqui as coisas de burocracia, né. No RH, que é onde tem que se resolver mesmo. Faz acordo, né. Alguns já tem até time aí querendo levar também. Facilita. Agiliza a situação toda. Até agora a verdade é essa. Passada uma semana do nosso vexame do campeonato de Montaguá, nós só temos uma dispensa confirmada que foi a dispensa do atacante Léo Guerra. É uma pena. É uma pena que ainda estejamos, né, com esse mesmo tipo de morosidade, com essa mesma demora, que já nos custou caro muito no ano passado. Em diversas situações. Nós já pecamos pela morosidade em diversas situações no ano passado. Começamos pecando nesse ano também e permanecemos no erro. É isso que eu não entendo, sabe? O ABC insiste em erros que ele já cometeu. Insiste em erros que ele já cometeu. Eu não sei. Se o Caba erra na vida pessoal, você busca, né. Poxa, eu errei aqui, eu vou melhorar. Não vou cometer de novo esse erro. Que eu já estarei sendo irresponsável. Mas no ABC a situação não funciona assim. O ABC comete em abril de 2024 o que ele cometia em abril de 2023. É demora pra demitir treinador. É demora pra definir se o Caba fica ou não fica. É demora pra dispensar um monte de perna de pau que tem por aí. É demora pra anunciar as contratações. Entendeu? É um negócio inacreditável, cara. Teógenes Costa. Quem tem que ser dispensado é o Presidente Bira. Uma vergonha, né. De quem não sabe, tá dizendo aqui o Teógenes Costa. O Nazareno Purificação. Rodrigo Botada. Eu vou jogar a toalha. Diretor do ABC tá de brincadeira. Entrar na Série C com esses perna de pau. Silvio Alvinegro também tá dizendo aqui que não tem condição. Rapaz, é uma demora pra tudo. O Kelvin Toscano diz aqui. Meu amigo, o ABC só foi pra cima do brusco porque o bicho ia ser alto. Diante da premiação da Copa do Brasil, né. O resto foi tudo uma M. Uma merda. A torcida tá perda a vida. Irada antes de falar do rival melhor do ABC também, né. Rui Torres também tá com a gente. Pedindo aqui com o ABC Virissaf. Cleiton Rocha também com a gente. Severino Ramos. Boa tarde, Rodrigão. Já tô ligado aqui na Fazenda. Jardim Riachoeiro. Conectado também aqui no nosso Giro Alvinegro de hoje. E o Jean Araújo pergunta. Rodrigo, quais jogadores você iria dispensar do nosso elenco atual? Vixe, Maria, a lista é muito grande. Eu, se eu fosse o presidente, eu já tinha dispensado Vitor Marinho. Já tinha dispensado Augusto Zagueiro. Já tinha dispensado Romário lateral esquerdo. Já tinha dispensado o Ávila lateral esquerdo. Já tinha dispensado Yuri Ferrai lateral direito. Já tinha dispensado Amaral Volante. Rapaz, a lista é gigantesca. É gigantesca. Tem dispensado muita gente já. Do ataque, Lucas Oliveira. Não rendeu. Vai embora. Também não serve. São vários. Você consegue fazer uma lista assim. De uma maneira muito rápida. De uma maneira muito... Muito... Veloz. De tão fácil que é fazer essa lista. Se eu pedir pra vocês aqui também. Vocês vão listar aqui diversos torcedores. Diversos jogadores. Que não precisam continuar na BC. Mas enfim. Continua nessa, né? Continua nessa. O Búfalo também vai embora. Não serviu. Não deu certo. O Búfalo vai embora. Né? Ele tá fazendo o que ainda, velho? Pelo amor de Deus. Andrei Hilton, Mikael. Rodrigo, quais jogadores do contrato estão perto do fim? Acho que só Richardson que termina agora em abril. Zagueiro. É... O Alisson termina em junho, né? Junho o contrato do Alisson. Romário também termina em junho. Se eu não me engano. São poucos, né? São pouquíssimos atletas que tem contratos curtos na BC. A maioria deles são até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, né? E a galera tá aqui também dizendo que dispensaria Jardel, que dispensaria Juan, que dispensaria o Alisson também, né? Salvo Marcel também aqui é o nosso membro do canal. BotanF, cheguei atrasado. Também perguntando se tem alguma dispensa oficial. Por enquanto, a mesma de ontem, meu amigo. Salvo só o Léo Guerra, atacante, né? Que está dispensado pelo time da BC. Então, gente, infelizmente nós ficamos nesse marasmo. Nós ficamos nessa... Nessa demora toda pra fazer as coisas, né? Enquanto o tempo passa. Só restam nove dias. Repito. Nove dias pro começo do campeonato. Kelvin Toscano, lembrando aqui do Daniel Cruz também. Também tem que pegar o bebo, né? Não serviu. Não serviu. As finalizações do Daniel Cruz é um negócio... Meu Deus do céu. É um negócio... De dar pena, viu, cara? Os caras fizeram até um compilado aí, né? O ABC da Ribeira. Juntamente com os outros PFE lá. Fizeram um compilado aí de... De finalizações horrorosas do Daniel Cruz. São muitas. Eu vou fazer um DVD, amigo. Dá uns 10 minutos só de finalização ruim. Antônio Carlos Borges também está com a gente. O TV Vídeos também conosco. Está dizendo pra dispensar o presidente. Anderson Álvaro. Também com a gente aqui. Cícero Vieira. Dizendo que o Alisson é o primeiro que deve ser dispensado. Fala aqui o Cícero Vieira. Todo mundo, né? Com o mesmo pensamento, né? Indo pra mesma direção. É uma pena que o ABC ainda assim, né? Por mais fácil que seja, ainda assim demore tanto a fazer esse... Tomar essas decisões, né? Gente, são mais de 285 alvos negros conectados nesse momento aqui no nosso giro. Precisamos apenas de 200 likes. Já vai em 173. Faltam só 27, né? Então quem não deixou o joinha, deixa o joinha aí. Vamos bater esses likes nessa meta aí que é a nossa meta durante o Ao Vivo. Que é durante o Ao Vivo aqui do nosso giro alvinegro, né? Gustavo Miranda também. Agora tem que ter cuidado e critério pra contratar nesse momento. A situação é complicada e a pressão é enorme. Dark Van, o Bando de Melo também dizendo que o ABC, o Rocas joga mais, né? Do que o time atual. E o Fazer 250. Panamerim tá pedindo pra escalar o time que vai jogar contra a Ferroviária. Cara, tá muito cedo, né? Tá muito cedo. Mas eu acho que existe uma espinha, né? A gente pode dizer que tem uma espinha, um endosso do que pode ser esse time aí. O que é, na minha opinião, por exemplo, o ideal, né? Acho que de titulares nós temos aí confirmados, né? Carlos Eduardo. Felipe Albuquerque na direita. A zaga com Wesley Richardson, que nós temos de melhor hoje. E a lateral esquerda, Manoel. O meio de campo, talvez também esteja aí bem configurado, né? Com o Daniel, o Varão, o Daniel ou o Wellington Reis, né? Um dos dois. O Varão e o Meia, que deveria ser escolhido aí entre os que já estão. E o Gabriel Santiago, eu colocaria o Gabriel Santiago. E o ataque nós não temos opções pras pontas, né? Mas eu colocaria o Esquilo, que é quem tem hoje aí. E não tem. Os outros dois não existem, né? Não tem. Falta contratar. Pra você ver. Nós não temos nem um time, um 11 inicial, assim, que o caba diga. Poxa, esse 11 aí tá bom. Tá bacana. Tem uma espinha. Vamos ver se hoje já tem, acho que mais da metade do time titular, né? Mas o resto não tem, né? O resto não tem. Tem que contratar ainda pelo menos dois pontas bons, né? Jogadores atacantes liberados. Tem que contratar um centroavante. E alguns que são titulares hoje devem ser reservas imediatas, né? Devem ser reservas imediatas. João Paulo também é membro do canal Salve RF. Chegando agora pra acompanhar as novidades. A barca que ia não vai mais. Então, é pra ir, né, cara? É pra ir, inclusive, até aproveitar essa pergunta aqui do João Paulo pra dizer o seguinte, gente. A não vinda de Gustavo Cartacho pro ABC, ela impacta em algumas coisas que estavam sendo planejadas, né? Porque o Gustavo tava tomando a frente da coisa, né? Como ele seria o novo executivo de futebol do clube. Tomou a frente da coisa, né? Ele já tinha feito uma lista de dispensas. Ele já tinha feito uma lista de possíveis contratações. Inclusive, essas contratações que chegaram recentemente tiveram a participação muito forte de Gustavo. Filipe, Albuquerque, Gabriel Santiago, Wellington Reis. Todas elas tiveram, né? E a lista do Gustavo, ela tava pronta pra ser, quando ele chegasse aqui, já era só fazer a rescisão e mandar embora, né? Só que como ele não vem mais, como o Gustavo já é carta fora do baralho, eu não sei o que é que vai acontecer, sabe? Eu até conversando com o presidente Bira, dois dias atrás, ele me disse que faria as dispensas, né? Só que talvez não em tanta quantidade como o Gustavo queria fazer, né? A gestão de Gustavo falava ali em 13, 14, 15 jogadores pra ir embora. Talvez não saiam tantos agora, já que ele não veio, né? Talvez o Bira ainda segure alguns desses aí que iriam sair. Então tudo isso, de certa forma, mudou, né? Depende agora do entendimento do presidente, o que é que ele vai fazer nesse primeiro momento. E também, claro, do executivo que ele está buscando pra contratar pra vir fazer esse trabalho. Porque hoje o presidente tem acumulado tudo, né? Sem a figura do executivo, ele quem tem acumulado a função de estar ligando pra empresário, negociando com o jogador, ao mesmo tempo também negociando rescisão. Então ele tá com muitas funções pra fazer nesse momento, porque não existe a figura do executivo. E aí, talvez até isso seja um dos motivos pra estar atrasando um pouco essa reformulação que a gente tanto fala. Mas enfim, pode ser que as coisas que estavam pra acontecer não aconteçam mais na mesma intensidade que era prevista. Porque havia um planejamento com o Gustavo Cartacho e sem ele, esse planejamento muda. Não muda radicalmente, mas muda. Alguns que iam ir embora podem não ir mais, alguns jogadores que iam chegar podem não chegar mais. E tudo isso acaba gerando, acaba impactando, né? Zalvo Marcel pergunta que na ausência de um gerente é a Bira que resolve? Sim, é a Bira que resolve. É ele quem tem tomado a frente em tudo isso aí, dessas negociações, né? Na ausência do executivo de futebol. Enquanto não tiver um, ele vai ficar acumulando essa função aí. João Batista também tá aqui dizendo que com esse plantel não vamos pra lugar nenhum. O Carlos Ivan Roberto, RF, será que vem um 10 de nome? Cara, o Gabriel Santiago é um bom jogador, né? Ele chegou aí pra fazer essa função. Eu acho que seria uma... Em tese, no papel, o Gabriel Santiago é uma boa contratação da BC. Tomara que ele consiga desempenhar futebol aqui. Então, ele não é um jogador de nome, né? Não é um jogador nacionalmente conhecido, mas é um bom jogador. Teve uma boa passagem pelo Vitória, pelo Náutico, né? Acredito que ele pode ajudar bastante aqui. E ser esse camisa 10 que a gente tanto espera, né? Que a gente tanto pede aqui no time do ABC. O FIOBC Futebol Clube pergunta se o Wellington Reis já foi acertado. Já, né? Nós trouxemos a informação que o Wellington Reis estava contratado na terça-feira à noite, lá na resenha do Barba. Trouxemos com exclusividade. E o ABC, hoje pela manhã, quinta pela manhã, anunciou oficialmente a contratação do volante Wellington Reis. Então, o Wellington Reis já está contratado pelo ABC. Deve estar chegando em Natal de hoje pra amanhã. Assim como o atleta Gabriel Santiago, né? Que ontem ainda treinou lá na Ponte Preta, mas o próprio pessoal lá de Campinas já estava, todo mundo sabendo, né? Que ele já tem esse acerto com o ABC. Ele estava só resolvendo ontem as pendências lá da rescisão contratual com a ponte, justamente pra viajar pra Natal. E... E também o acerto aqui, né? Definitivo com o ABC. Então, o Gabriel deve estar chegando de hoje pra amanhã, juntamente com o Wellington Reis, o volante, que pra mim foi uma boa contratação, né? Também foi uma boa contratação. Rui Torres também está com a gente. Não deve estar nada fácil. João Batista. É... Jota Terto pedindo aqui fora a beira. O subtenente Joanilo, que chegou agora também, dizendo que o ABC está caminhando para a Série D. É... Rapaz, tem um fake aqui, bicho. O cara acha que eu tenho que ficar xingando aqui todo mundo, sabe? Pelo amor de Deus, né? Deixa eu ser papangu, rapaz. Ave Maria, mano. Tenha calma, Moreno. Tenha calma, Moreno. Tenha calma, Moreno. Silvão Vinegro também está aqui. Três contratações boas. Subtenente Joanilo também conosco. É... Silvão Vinegro. Espera aí. O Carlos Ivan Roberto disse que agora... Rodrigo, acho que com os reforços que estão chegando, dá para despertar uma reação de cabo, né? Até os três primeiros jogos. É, o cabo agora ele vai ter mais material humano, né? Ele vai ter mais qualidade no time. Ele vai ter mais... É... Jogadores bons para desempenhar o que de repente ele pensa para esse time do ABC. Eu acredito sinceramente que... Ele vai ter um pouco mais de condição para fazer o time jogar bem. O problema é exatamente o que eu estava falando aqui agora há pouco, né? O problema é exatamente o que eu estava falando aqui agora há pouco. Ele já começa a ser ser pressionado. Ele já começa carregando um fardo, né? Que o ABC poderia simplesmente optar por não querer isso. Então, o ABC assume o risco, assume o risco... É... De... De repente, num mau início de campeonato brasileiro, colocar tudo a perder. Colocar o campeonato inteiro a perder, né? É o famoso risco de necessário que eu, enquanto dirigente, se fosse dirigente, não toparia correr, né? De certa forma, não toparia correr. Gabriel Câmara também está com a gente. Rodrigo Aronsic vai anunciar um reforço de 12,50 que a audiência vai explodir mais do que já está. Rapaz, eu estou com um cabo aqui para dizer, velho, mas o oráculo disse que eu não posso dizer aí. Eu tenho que respeitar o oráculo, porque o oráculo, né? Ele passa as informações fidedignas e, de repente, se eu, né? Fugir da orientação do oráculo, ele não vai querer mais me passar as coisas. Então, é... Relação fonte e jornalista, né? A gente tem que manter aqui as coisas... E, às vezes, nesse caso também, viu, Gabriel Câmara? Nesse caso, que é um zagueiro que eu estou falando, eu não posso dizer ainda, porque não está fechado. O cara não assinou o pré-contrado. Aí, às vezes, eu anuncio aqui e dá M, né? O cara vai lá, fala aqui no Girovo Negro, fala na rede social. Aí, um jogador que os outros times não estão nem pensando, vê que está negociando com a ABC, cai em cima, oferece mais dinheiro, e a ABC perde a negociação. Então, por esse motivo, eu não posso falar, eu estou com o nome na ponta da língua para dizer, mas eu não posso falar ainda, tá? Eu vou dizer um aqui que não deu certo. Até onde eu sei, era até esse jogador que eu estava conversando com um colega aqui da imprensa de outro estado, né? Um nome que não deu certo. O ABC estava tentando a contratação do volante Lima, que estava disputando o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, e pertence ao Guarani. O ABC tentou a contratação dele, mas esbarrou numa questão de divisão de salários, né? O ABC tentou, né, pagar uma parte do valor, o Guarani não aceitou, queria um pedaço maior, e aí, essa desavença acabou gerando o não acerto, né? Mas o ABC tentou, chegou a ficar muito próximo de contratar o volante Lima, um volante canhoto, né, que estava disputando o Paulista pela Inter de Limeira, mas pertence ao Guarani, porém, né, esse desacordo, esse desacerto salarial entre a fatia que o ABC pagaria e a que o Guarani continuaria pagando, acabou gerando, né, o não acerto. Então, posso dizer esse aí, porque praticamente, né, não vem mais, né, só a não ser que haja uma reviravolta aí e o Lima acabe aparecendo por aqui. Mas eu acho muito difícil, né, porque, como não houve esse acordo, né, esse consentimento, pode-se assim dizer, na questão salarial do atleta, então nesse momento a contratação está descartável. Mas vamos acompanhar, né, qualquer novidade a gente fala por aqui, né, o Lima a princípio não vem. Com relação ao zagueiro, né, Gabriel Câmara está pedindo uma pista do zagueiro, né, o estado, se eu disser o estado, vocês vão saber, porque assim, eu não posso dizer, se eu disser o estado, vocês vão saber. Vou dizer aqui, é um zagueiro canhoto. Pronto, é a dica que eu posso dar, né, um zagueiro canhoto que o ABC está tentando contratar aí. É a única coisa que eu posso falar, viu, Gabriel Câmara, se der certo, aí eu consigo trazer o nome aqui dele, completo toda a ficha nas próximas edições. Luiz Nascimento pergunta se é boa a contratação, na minha opinião, na minha opinião, sim, é um jogador que tem experiência em Série C de Campeonato Brasileiro, né, está em uma equipe grande também do nosso futebol, acho que se ele vier, de fato, vai ser uma boa contratação, vai ser uma boa contratação, mas, como eu falei, ainda não tem pré-contrato assinado, ainda não tem nada acertado, né, por isso que eu não posso dizer aqui o nome ainda do atleta, tá, o Kelvin Toscano está dizendo que é Ícaro, mas não é Ícaro, né, Ícaro nem é canhoto, né, Ícaro é destra, e está lá no Remo, clube do Remo, zagueiro Ícaro, mas não é ele, tá, seria uma baita contratação também, mas não posso dizer. Grande TS01, também é membro do canal, Rasga Cuida, apenas a possibilidade, pois é, né, é, TS01 também está aqui com a gente, abração TS01, toda a família dele que está sempre conectada com a gente, são mais de 340 torcedores desse momento ligados aqui no nosso Giro Alvinegro, a audiência é estourada, graças a Deus, graças a Frasqueira, muito feliz aí por todos os dias vocês estarem aqui comigo, tá, Kelvin Toscano está perguntando se o Yuri não vem mais o atacante, não houve acerto do ABC com o atacante Yuri, no ABC tentou a contratação dele junto ao Paesandu, mas é um jogador também que tem um salário altíssimo, e aí a princípio não houve esse acordo, no ABC abandonou as negociações, acho que já tem mais de uma semana inclusive, né, mais de uma semana inclusive. Ariel Souza, tá aqui que ainda vem com a gente, Ari Moraes, para o maior que o ABC não queira esse tal do tanque, jogador chibata, o ABC precisa de 4 da catenação, pá, o tanque não vem, eu já falei aqui, o tanque não vem, o tanque tirou uma onda com a gente aí, no nosso, no nosso, Twitter, né, recentemente, né, tirou uma onda com o ABC aí, é porque o pessoal fica falando, fica alimentando coisa que não existe, aí pronto, dá munição para o cara chegar e, né, defecar a cabeça do ABC, infelizmente, a gente fica sujeito a essas coisas porque o pessoal fica falando coisa que não existe, não tem, não tem nada com relação ao tanque, não vem, pelo amor de Deus, né, e eu, como falei aqui, seria uma péssima contratação se o ABC fizesse, péssima contratação se o ABC fizesse a do tanque, né, Bruno Alexandre também está conosco, o João Galberto, boa tarde, vamos ver se o cabo chega a coronel, com essa grande chance de continuar para a Série C, não ser de cabo, mas ser de coronel, está dizendo aqui o João Galberto, está aqui o Nabel Cabral, pertinho de nós acompanhando, o João também está com a gente, dizendo que é o Joécio, o zagueiro, não é o Joécio, não é o zagueiro Joécio, é Manuel Alexandre, é, eu vou falar em Joécio, o ABC tentou o Joécio, viu, mas ele acabou renovando o contrato com o Náutico, então, não deu certo, mas o ABC tentou a contratação de Joécio, na, acho que tem umas duas semanas, mais ou menos, só que ele acabou renovando o contrato com o Náutico, o Náutico ofereceu mais dinheiro do que o ABC pagaria aqui, e o Joécio acabou optando por permanecer lá no Timbu, né, então o Joécio continua no Náutico, mas o ABC tentou a contratação dele, é, há cerca de duas semanas aí, é, atrás, beleza, José de Ivan Borges, também está conosco, o Pé-fio Bola Cheia, Sandra Santos, acompanhando todos os dias aqui o nosso giro, o Samuel Moraes, também com a gente, Anderson Felipe, dizendo que o tanque só serve para a time de Série D, e o Clayton Rocha, dizendo que cabia o Garrezinho por aqui, né, um bom meia, está dizendo, o Clayton Rocha, lembrando aí do Guilherme Garré, que fez o gol do nosso último acesso, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, 12 horas e 43 minutos, 12 e 43, obrigado por todo mundo que acompanhou a edição de número 111 aqui do Giro Alvinegro, a gente vai estar atento aqui a qualquer tipo de novidade do nosso mais querido, né, havendo aí as novidades, nós trazemos aqui também através dos vídeos gravados, através das redes sociais, a todos que já estão conectados, que ainda estão conectados conosco, mais de 350, por favor, deixa o joinha aí, tá, antes de ir embora, deixa o seu like, se inscreve no canal quem não for inscrito ainda, e amanhã vocês já sabem, né, sexta-feira, meio-dia em ponto, a gente está ao vivasso aqui com mais uma edição do nosso Giro, beleza? Obrigado pela audiência, tamo junto, e que dias melhores aconteçam na nossa abecesão, valeu gente, deixa o joinha aí, tchau, tchau. Se você quer sabor e refrescância, se é um refri de qualidade, contradição regional, se avesse não, seja noite, seja dia, cajuí é do caju, o gostinho sem igual, ó cajuí, ó cajuí, o puro sabor do caju, bebe um mil, ó cajuí, ó cajuí, cajuí é do nordeste, é o sabor do Brasil, ó cajuí, ó cajuí, o puro sabor do caju, bebeu uma, pediu mil, ó cajuí, ó cajuí, cajuí é do nordeste, é o sabor do Brasil, Ivan Lux, material elétrico e serviços, aqui você tem os melhores preços, prazo, qualidade, melhora, rendimento, Ivan Lux, o diferencial é aqui, Ivan Lux, aqui você encontra reatores, contactores, chaves magnéticas, além de montagem de painéis e quadros elétricos, Ivan Lux, Rua dos Cane 10, 14 e 60, da Alegrinha Antiga Avenida 6, fone 3213 1842, Ivan Lux, o diferencial é aqui. E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL